A Larissa está comigo aqui, ela está no Mutirama, né, acompanhando aí que o Mutirama está aberto, né, para as pessoas que não viajaram nesse feriadão. Tem muitas pessoas aproveitando, Larissa, estou vendo até fila aí. Tem sim, Olores, eu até saí aqui da imagem um pouquinho para o Sérgio Márcio mostrar que nós estamos aqui no Parque Mutirama e o movimento está grande. Devem chegar muitas pessoas, né, porque tem gente ainda que trabalha mesmo no feriado, mas a criançada, os adolescentes, os jovens estão liberados da escola nesse feriado prolongado também, né. E aí a oportunidade dos pais virem trazer as crianças, né, aproveitar esse tempo de qualidade com eles e o Parque Mutirama é uma das atrações aqui da nossa capital para todo mundo. Ao meu lado está aqui o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer, o Valderir Júnior, e ele vai contar para a gente sobre o funcionamento, como é que fica nesse feriado prolongado. Boa tarde para você, Valderir, conta para a gente, qual que é o horário de funcionamento de hoje até sábado, na verdade até o fim de semana, até domingo, né. Boa tarde, Larissa, boa tarde, Olores, boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, o Parque, por determinação do prefeito, abrimos agora no feriado, né, para poder proporcionar conforto, lazer para o cidadão goiano e goianiense. Então, de hoje até domingo, das 10h às 16h, o Parque Mutirama estará aberto, dispondo de 23 atrações que vai atender todas as idades, da criancinha de 3, 4 anos, a pessoa da melhor idade, brinquedos radicais, brinquedos aquáticos, né, tudo isso para esse conforto e lazer, né. O Parque Mutirama, nesse exato momento, em duas horas e meia que abriram a bilheteria, nós já estamos aí com quase 2 mil pessoas dentro do parque. Quero ressaltar, Larissa, a questão da segurança do Parque Mutirama, né, é um parque seguro, manutenido e é um parque que a gente faz manutenções preventivas e corretivas todos os dias. Esse brinquedo que está mostrando agora, o Music Express, ele é um brinquedo que todos os dias um engenheiro passa, autoriza o funcionamento dele, então quero deixar bem claro para a família que podem trazer as crianças, a diversão é garantida e o melhor de tudo, Larissa, é de graça, é o único parque público do mundo que está aqui no centro de Goiânia para o cidadão usufruir. E, Valdir, além do Parque Mutirama, que é uma das principais atrações que nós temos aqui em Goiânia, tem também o zoológico, né, que também está aberto, tem também espaço para o pessoal aproveitar com a criançada, com a família toda também, que é um ambiente muito gostoso, né. É, isso mesmo, o que eu acho mais bonito é essa política pública aplicada, hoje o Parque Zoológico também é um dos maiores atrativos turísticos aqui da capital, o Parque Zoológico, ele funciona da 8h30 da manhã às 16h, um pouquinho diferente lá, um valor simbólico do ingresso, R$ 5,00 o ingresso, R$ 2,50 a meia para quem está estudando, mostra a carteirinha. E ali também é um lugar mágico, lúdico, um lugar que nós dispomos de quase 600 animais, ambientes fechados e abertos, inclusive uma novidade, já está a exposição, um lindo recinto das lontras que nós recebemos, os lobos guarás, né, um lindo serpentário, um micário, o corredor dos grandes carnívoros, leão, tigre, tigre de bengala, hipopótamo, animais africanos, tudo isso para quem não conhece e vir conhecer, vale ressaltar o trabalho do zoológico também, que é preservação de espécies, mapeamento genético e o principal, o bem-estar do animal, né, tudo isso para poder proporcionar para esses bichinhos também. Falando em lobos, a gente tinha mostrado outro dia na tela da Record, estava em votação o nome dos novos filhotes que nasceram no zoológico de Goiânia, já foi decidido esses nomes, o que o pessoal escolheu? Foi definido, foi Corumbá, Cora, Goiá e Guaraí. Nomes diferentes, mas que remetem aqui a algumas cidades, né, também do estado de Goiás, e aí tem outra informação também, Olores, o Mutirama tinha aberto, né, a Getú tinha aberto, na verdade, um concurso, né, para escolher o mascote aqui do parque, né, e a gente quer saber, já foram escolhidos esses finalistas, está em votação, quando que sai aí o vencedor desse concurso? É um concurso muito, ficou muito legal, Larissa, por quê? Esse concurso, você vai em todos os parques públicos, em todos os parques do planeta, ele tem um mascote, você vai na Disney, tem o Mickey, você vai no Beto Carreira, ele em cima do cavalo, o Mutirama tão lindo, um parque tão, é, tem uma história tão maravilhosa, que é uma memória afetiva de todos nós, não tinha um mascote, então nós propomos esse concurso, em consonância com outras secretarias, e tivemos mais de 600 opções de desenhos, escolas municipais, artistas, tudo mandaram, e foram selecionados os quatro melhores, né, por uma junta, e aí está disponível no Instagram da Prefeitura, a votação encerra na sexta-feira, meia-noite, e logo em breve teremos o mascote para estar estampado aqui no Parque Mutirama. Muito obrigada, Valderi, e agora, Lóris, vou mostrar aqui mais uma vez o pessoal que está animadíssimo aqui nesse brinquedo, e como o Valderi disse, tem várias opções, muita gente aqui esperando, inclusive vou aproveitar, vou vir para o pessoal na fila aqui, que já está esperando para entrar na próxima rodada aqui, quero saber. Como é que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, me conta, está de folga da escola hoje, veio aproveitar no Mutirama? É. É? Você já tinha vindo aqui já? Já. Já? Você gosta? Você tem que pedir para a mamãe para vir aqui hoje? Não, é que é muito legal. É? Então está certo. Deixa eu conversar aqui com a mãe. E aí, mãe? Aproveitando o dia de folga para trazer a criançada. Isso, isso. É uma boa opção para a família toda? Com certeza. Vai também no brinquedo? Vamos, mas todo mundo se divertir. Nessa hora todo mundo vira criança, né? Todo mundo vira criança, já fomei todos e tal, muito legal aqui. Tá bom. Obrigada. Então, Larissa, fica a opção de diversão para a família, o parque zoológico, aqui o Mutirama, aberto até o próximo domingo, às 4 horas da tarde. É só vir e aproveitar com a família toda. É, e tem muita gente aí, né? Tá cheio, né? O parque Mutirama tá cheio de muitas pessoas, né? Crianças que não viajaram, pessoas que não viajaram. Que bacana que tá funcionando aí. Obrigado, Larissa. Um abraço aí. Obrigado, Larissa.